As vezes nós nos sentimos só na nossa caminhada Olhamos a nossa frente e parece que está tudo deserto Ei, ainda que alguém te abandone O Senhor jamais te abandonará No livro de Isaías 43, versículo 3 É uma palavra poderosa para a tua vida Diz assim Operando eu, quem impedirá? Tem momento na nossa vida que nós nos sentimos só Mas hoje o Senhor está entrando na tua vida Não importa quão difícil está a tua situação O Senhor entrou na tua luta, nas tuas guerras Por você, para te dar vitória E Deus está indo na tua frente Deus está te livrando de todas as tuas angústias De todos os teus medos De todas as tuas aflições E está dizendo assim Ei, agindo eu quem vai impedir na tua vida Aquilo que você achou que estava perdido O Senhor diz, estou eu restituindo na tua vida E as lágrimas derramadas serão transformadas Diz o Senhor Em lágrimas de alegria Receba aí O Senhor é quem age na tua vida E quando o Senhor age, quem vai impedir ninguém? Receba aí para o teu coração Pai, muito obrigado por esta vida ter chego aqui Entra com a tua providência, Paizinho querido Vai repreendendo todo esse espírito de canseira Que ela está sentindo Sabe, Senhor, aquela fadiga Será que está valendo a pena? Será que Deus está me vendo? Será que eu não estou só? Deus, em nome de Jesus Mostre para esta pessoa que está aí do outro lado Recebendo esta palavra Que o Senhor é na vida dela Renova, restaura, liberta, levanta Em nome de Jesus, Pai Que tudo aquilo que ela tem te pedido, Deus Ela possa começar a enxergar o cumprimento de cada uma delas Na vida dela Para que ela possa saber Que quando o Senhor quer agir Não tem demônio do inferno que impeça, Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba aí do outro lado a tua vitória Da parte de Deus Vai nos comentários Diga seu nome, sua cidade Diga assim, ó Eu tomo posse Dê o seu like E se inscreva no nosso canal da Live da Fé Todos os dias Deus tem uma palavra Tão poderosa para o teu coração Eu conto com você Para todos os dias estar aqui Neste horário Recebendo esta oração Em nome de Jesus Deus abençoe sua vida Comenzão Eu abenço Tchau Tchau Tchau